Eu ia passar um outro recado aqui também, que o Matheus Assato está no chat, mandou um coraçãozinho verde. Que legal! É, o Maurício está chamando pessoas, trazendo pessoas para o chat aqui. É, o Matheusinho, maravilhoso. E o Matheus esses dias postou alguma coisa falando que se tivesse algum podcast que era de música com esportes, futebol e tal, ele já estava se autoconvidando. Então a gente também diz aqui que a gente promete falar de futebol se ele vier aqui e falar aí, Rafa, de qualquer esporte. É, qualquer esporte que ele quiser. Eu não sei se ele chegou agora aí, porque o primeiro bloco foi só de esporte. Viu, Matheus? Então, o primeiro bloco foi só de esportes que a gente falou aqui. É verdade, só de esportes. Agora a primeira parte do programa é só esportes, viu, Assato? Só esportes, é, pode ver.